Salve, salve galera! Hoje estou com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou colocar aqui os porquinhos ainda para acasalarem Já tem um tempinho que eu não coloco eles para acasalarem e eu acho que se tiver prenha vai ser só umas três ou duas Como eu falei no último vídeo Então eu vou colocar essa daqui para acasalar Acho que essa aqui não está prenha Vou colocar ela para acasalar com o macho Vou colocar ela aqui nesse viveiro E vou ver se ela vai deixar acasalar ou não Porque uma vez eu fui colocar e ela não deixou O macho queria subir, mas ela ficava urinando, não deixando o porquinho ainda subir nela Aqui estão os coelhos, estão soltos aqui E estou criando aqui porque não tenho cercado para colocar Se der cria qualquer coisa, eu acho que ela reparei aqui nesse cercado Até agora ela não escavacou Então vai ficar aqui por enquanto Esse vai ser o novo viveiro desses dois coelhos E é um casal, não sei se eles se acasalaram Mas vou deixar aí para ver Qualquer coisa, se aparecer filhotes eu separo, coloco em um lugar mais confortável E vamos ver se eles se criam Então primeiro eu vou pegar aqui a porquinha E vou colocá-la para acasalar e já volto com o vídeo Pronto, eu acabei de colocar eles aí Não sei se ela vai querer deixar ele acasalar, mas ele está querendo cruzar com ela Se não deixar depois eu faço outro vídeo Trazendo outra porquinha da Índia Mas ele está querendo subir nela Vai fazer um mês por aí que eles estão separados quase um mês já E desde que eu coloquei eles aqui nesse viveiro Nunca mais coloquei ele junto Então Eu não sei se eles vão querer acasalar aí Eu não sei nem se eles estão Se ela está a prenha Mas ela não está querendo deixar ele cruzar Ele está querendo cruzar com ela Mas ela não está deixando Bom, se ela não deixar depois eu vou colocar outra Porque ainda ainda trago outro vídeo Mas é normal porque ela ainda não deixar no começo Depois ela deixa, não sei se ela vai querer cruzar Mas já tem bastante tempo que eu não coloco eles para cruzar Então Eu não sei, né Se ela está a prenha Porque De vez em quando eu vejo as barrigas dela meio maior do que o normal Só que eu acho que às vezes é comida Mas eu não sei muito bem Se ela está a prenha Porque eu não marquei Não vi eles cruzando Então Ela não está deixando ele cruzar Pode ser que ela esteja a prenha Ou pode ser que não Ou ela não está só querendo deixar ele Acasalar com ela É... Bom, galera Eu vou ter que tirar ela aqui Porque ela não vai querer deixar, né Cruzar A barriga daquela porquinha ainda está bem maiorzinha Bem grandinha E eu acho que ela está a prenha, né Eu acho Não é de certeza Como eu falei nos vídeos aí Anterior E a barriga de uma branca Que tem uma branca aqui Está bem grande Então Eu acho que ela esteja a prenha Não sei Mas está bem grande Essa daqui, ó Eu acho que ela esteja a prenha Então Vou tirar ela Não quer cruzar Se vocês quiserem outro vídeo Que eu coloquei eles para acasalarem Comentem aí nos comentários Que eu vou estar trazendo outro vídeo E Se esse vídeo chegar a 50 likes E se vocês gostarem Vocês comentem aí Que eu vou estar trazendo outro vídeo Colocando outra porquinha para acasalar Você coloca essa aqui para acasalar Que eu acho que essa aqui não está a prenha Ou uma das brancas Uma que está com a barriga menor Porque uma parece que está a prenha Então É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe o like E se vocês quiserem que eu traga A parte 2 Colocando para cruzar Supor que eu já ainda Comente aí nos comentários E deixe bastante like Para eu estar vendo Que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo E não Está trazendo vídeo à toa Sem vocês estarem assistindo E não estarem gostando Então Deixe bastante like E Comente Se vocês querem Que eu traga outro vídeo Colocando outra porquinha Da Índia para acasalar Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe o like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Para os seus amigos E até o próximo vídeo Falou E fui